Está reaberta a sessão. Gostaria de saudar a todos os deputados e deputadas presentes aqui no plenário, aqueles que estão no trabalho remoto, subtenente Bernardo e outros, Bebeto, Rubens Montempo, Coronel Jair, Giovanni Ratinho, aqui presentes, deputada Lucinha, deputado Luiz Paulo, Márcio Pacheco, deputado Valdeque Carneiro, deputado Samuel Malafaia, deputado Mink, Carlos Mink, deputado Brazão, deputado Carlos Augusto, o deputado Valdo Seazel, deputada Marta Rocha, queridíssima. Boa tarde a todos e todas, a todos os servidores dessa casa aqui presentes. Anuncio, sessão ordinária do dia 2 de dezembro de 2021, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei nº 4.416, 2021, de autoria do deputado Daniel Liberon, que autoriza o Poder Executivo à criação do NUCA de Acolhimento de Familiares Desaparecidos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, subendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, servidores públicos de defesa dos direitos humanos e cidadania, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Pareceres pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, delegado Carlos Augusto. Boa tarde, presidente Aju. Boa tarde, meu querido. Acompanha a CCJ. Boa tarde, Marquinhos. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafim. Deputada Franciane Mota. Deputado Filipe Soares. Deputado Eliomar Coelho. Deputada Renata Souza. A presidência designa o senhor deputado Luiz Paulo. Para emitir parecer pelos servidores públicos. Sra. Presidente. Num mérito parecer favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Deputado Carlos Mink. 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 Pela Comissão de Orçamentos, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Orçamento. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos. Em discussão. Não havendo o que eu queria discutir, em encerrada a discussão, a presidente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões. Anuncio o regime de urgência de discussão única. Projeto de lei número 5.013 de 2021, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a lei número 9.368 de 20 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei de orçamento anual, a lei do orçamento anual de 2022 e da outras providências, dependendo de parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo... Senhor presidente, é muito rápido, só para explicar. Assim que nós aprovamos as cinco leis relativa ao regime de recuperação fiscal, que foram dois PLCs, uma emenda constitucional e duas leis ordinadas, e a lei também da reposição salarial, ficou combinada com o deputado Márcio Pacheco e com o deputado André Siciliano, que a LOA de 2022 chegou antes dessas modificações. Então, que a gente incorporar o número dessas leis com a emenda na LOA, para poder... Na LOA, não, na LDO, para subsidiar a LOA. Então, é uma mera formalidade para dar regularidade tanto à LDO quanto à LOA. Não tem mérito, é só formalidade. Perfeito, deputado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, senhores que aprovam permanecer como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei número 328-2019, de autoria do deputado Azeidan, que dispõe sobre a prevenção de acidentes e o combate a incêndio nas escolas estaduais, municipais, particulares de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Pareceram das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emenda de educação favorável, com emenda de defesa civil favorável, com emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Max Leme, Tiago Pampulli e Tia Ju. Projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. A presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Anuncio, projeto de lei número 3869-2021, de autores deputado André Siciliano e Samuel Malafaia, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia do Fuzileiro Naval. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela juridicidade. Relatores, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão e votação. Os senhores que aprovam e permanecem como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Em discussão única, projeto de resolução número 686-2021, de autoria do deputado Marcos Abraão, que concede o diploma José Alencar à Agência Estadual de Fomento, a Gerril. Pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável. Relatou o deputado Rosenberg e Reis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam e permanecem como estão. Aprovado. Com a abstenção do novo, vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 738-2021, de autoria do deputado Marcos Abraão, que concede o título benemérico do Estado do Rio de Janeiro ao ilustríssimo cientista econômico Igor Barbosa Oliveira. Pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável. Relatou o deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam e permanecem como estão. Então, aprovado, vai a promulgação. Com a abstenção do novo. Anuncio o projeto de resolução número 739-2021, de autoria do deputado Marcos Abraão, que concede o título benemérico do Estado do Rio de Janeiro ao justiço e diretor da Agência Estadual de Fomento, a Gerril, André Luiz Vila Verde Oliveira da Silva. Pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável. Relatou o deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam e permanecem como estão. Aprovado, vai a promulgação. Com a abstenção do novo. Anuncio o projeto de resolução número 787-2021, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que concede a medalha Tiradentes, respectivo e diploma, ao listríssimo senhor Alexandre Silva de Assis, Xande de Pilares, pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável. Relatou o deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Os senhores que aprovam e permanecem como estão. Em votação. Os senhores que aprovam e permanecem como estão. Aprovado, vai a promulgação. Senhora Presidente, declaração de voto. Pode ser ao final, deputado? Senhora Presidente, a senhora decide, eu cumpro. Ao final, declaração de voto, o deputado já está anotadinho aqui. Anuncio o projeto de resolução número 798-2021, de autoria do deputado Marcos Abraão, que concede o diploma José de Alencar ao cônsul-geral da Itália, Paolo Miraglia Delguildese. Miraglia, nome difícil, Miraglia Delguildese. Tem que rolar a língua. Pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Rodrigo, deputado Sérgio Fernandes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 799-2021, de autoria do deputado Marcos Abraão, que concede o prêmio José de Alencar ao senhor Santo Mário Lolicato. Pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 800-2021, de autoria do deputado Marcos Abraão, que concede o diploma José Alencar ao empresário Francesco Moliterni. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 801-2021, de autoria do deputado Marcos Abraão, que concede o diploma Rosa Lima Sobrinho, a escritor e jornalista, senhor Pietro Petraglia. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 802-2021, de autoria do deputado Marcos Abraão, que concede o diploma José Alencar ao PHD Carlos Ivan Simonsen Leal. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relatou o deputado Sérgio Fernandes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Presidente. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Pois não, deputada Marta Rocha. Eu queria votar na abstenção. Abstenção da deputada Marta Rocha, 802, e já registrando a abstenção do novo, em todos os projetos de resolução aqui. Abstenção também do deputado Valdeca Carneiro, do deputado Luiz Paulo, do deputado Alucinha. Mais alguém a abstenção? Deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink também abstenção no projeto de resolução 802 de 2021. Anuncio o projeto de resolução... Abstenção também. Abstenção também do deputado... Abstenção também. Rubens Bontempo. Abstenção também do deputado Rubens Bontempo. Anuncio o projeto de resolução nº 803 de 2021, de autoridade do deputado Marcos Abraão, que concede o prêmio na área da saúde ao excelentíssimo médico cirurgião, doutor Antônio Barra Torres, pareceres da comissão de normas internas e posições externas favoráveis. Relator, deputado Sérgio Fernandes. Em discussão. Não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam o problema desse comissão, aprovado. Abstenção, Marta Rocha. Vai a promulgação com a abstenção da deputada Marta Rocha e do deputado Valdeck, do Partido Novo, conforme já anunciamos, todos os projetos de resolução. Anuncio o projeto de resolução nº 807... Abstenção também, Doutor. Abstenção também do deputado Rubens Bontempo. Obrigado, presidente. Contrário do PSOL. A bancada do PSOL também, contrário. Voto contrário da bancada do PSOL. Projeto de resolução nº 807, 2021, de autoria do deputado Coronel Salema, que concede medalha tiradente e efetivo diploma ao doutor Felipe Lobato Cury, delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis. Relator, deputado Rosenberg Rey. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. A aprovada vai a promulgação. Deputada Tia Ju, eu peço desculpas, mas no projeto de resolução anterior eu consignei a abstenção, mas queria consignar voto contrário. Por favor. O projeto de resolução é 686. Não, perdão. 803. 803. 803. 803. Por favor, obrigado. 803. Voto contrário. Contrário do deputado Valdeck também. Eu queria fazer a declaração de voto ao final. Então, deputado Luiz Paulo é o primeiro para a declaração. Não, sim, não. Eu também, no 803, eu estou me abstendo, senhora presidente. Abstenção também consignado. E para a declaração, deputado Luiz Paulo e deputado Marça Rocha. Deputada Marça Rocha. Anuncio a indicação legislativa nº 379, 2021, de autoria do deputado Max Lemos, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado, em exercício Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a reativação do Centro de Interpretação de Libras no município de Queimados, no Rio de Janeiro. Parecesse da comissão de indicação legislativa favorável, relator deputado Eurico Júnior. Em discussão, não havendo o que era discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei da deputada Marta Rocha. Presidente, posso fazer uma questão de ordem? Eu fiz uma conversa com a CCJ. Esse nosso projeto tem várias emendas que foram apresentadas. Então, nós decidimos, em acordo com a CCJ, pedir a retirada de pauta para uma análise mais tranquila das emendas pela CCJ, com o compromisso de voltar na primeira semana do ano de 2022. Obrigada. A presidência defere o pedido de vossa excelência retirado de pauta a pedido da autora. anuncio, projeto de lei número 1990-2020, de autoria da deputada Dani Monteiro, que institui o programa estadual de incentivo aos custos sociais, populares e comunitários, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de educação favorável, com emendas de esporte e lazer favoráveis, de ciência e tecnologia favoráveis, de orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relator, deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafim, Wélito José, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, parecer é favorável com subbenda a emenda 9, favoráveis emendas 3 e 4 da Comissão de Educação, favoráveis emendas 1, 4, 7, 10, 11 e 12 de plenário, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Para emitir parecer pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Senhora Presidente, acabou que eu não consegui ver o parecer da Comissão de Constituição e Justiça a tempo, então vou dar o parecer que a gente tinha preparado, que é contrário às emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 e favorável às demais emendas. Para emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Ronaldo Inquieta, deputado Hélito José, deputado Charles Batista, deputado Daniel Liberon, deputado Vano Família, deputado Marcelo Dino, deputado Sérgio Fernandes, a presidência designada é o deputado Valdeque Carneiro, para emitir parecer. pela Comissão de Esporte e Lazer. Acompanhe o parecer da Comissão de Educação. Obrigada, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Acompanhe o parecer da Comissão de Educação. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva, todos que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. A questão de ordem. A questão de ordem, Presidenta, para chamar os trabalhos à ordem, para consignar quatro votos do PSOL, contrário ao PR-807 e abstenção ao PR-802. Mais algum? Tem mais de dois projetos? O 93... Já tinha consignado? O deputado Flávio Zerafim já tinha consignado o voto contrário da bancada. Ah, tá. A assessoria sinalizou que faltavam esses dois, 93, 68 e o 53. Já está consignado. Então, ok. Obrigada. Anuncio projeto de lei número 3861, 2021, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que altera a lei número 4.962, de 20 de dezembro de 2006, para fomentar projetos habitacionais na modalidade autogestionária, da forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emenda de política urbana, habitação e assuntos fundiários favoráveis, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatório, deputado Márcio Pacheco, Zaidan, deputado Márcio Pacheco, para emitir parecer, pendente de parecer das Comissões de Constituição e Justiça de Políticas Urbanas e Habitação, de assuntos fundiários, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer, para a Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, parecer favorável, com subemenda a emenda 3, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Para emitir parecer, pela Comissão de Políticas Urbana, Habitacional e Assuntos Fundiários, deputado Azeidão, deputado Noel de Carvalho, deputado Noel de Carvalho, deputado Elianmar Coelho, deputado Gustavo Schmidt, deputado Eurico Júnior, A presidência designa o deputado Luiz Paulo, para emitir parecer, pela Comissão de Políticas Urbanas, Habitação e Assuntos Fundiários. Senhora Presidente, PL 3861, de 21, de autoria, deputado Valdeque Carneiro, que altera a Lei 4962, de 2006, dos quais sou coautor, para fomentar projetos habitacionais na modalidade autogestionária, na forma que menciono. Obrigada. Espera aí, senhora Presidente. Eu só li o enunciado. A Comissão de Constituição e Justiça deu o parecer, salvo de memória, contrário a uma das emendas, favorável com subemenda à emenda 3, e contrário às demais emendas, optando por substitutivo, pedindo forma final de redação. E eu vou acompanhar, no mérito, favoravelmente, o parecer da CCJ. Obrigada, deputado. Antes de colher aqui o parecer da próxima comissão, eu, como uma boa defensora de direitos de criança e adolescente, não posso deixar de anunciar a excelentíssima senhora, bebê, prioridade absoluta na nossa Constituição e também no Estatuto da Criança e Adolescente, a Manuela. Seja muito bem-vinda, Manu. E ela sabe o que está falando dela, que ela olhou para cá. Um beijo. é a filha da nossa deputada Alana Passos, prioridade absoluta trazida aí pela nossa Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança, e desejar boas-vindas também à avó dela, que é a senhora Rogéria. Seja muito bem-vinda. Vamos lutar cada vez mais para que as nossas crianças e adolescentes tenham, de fato, prioridade absoluta, começar por esse plenário, por esse parlamento aqui. Toda vez que uma criança estiver, a gente tem que anunciar, porque eles são prioridades das prioridades. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Escalinização Financeira e Controle, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo. O senhor diz que aprova permaneça como estão. Aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Senhora Presidente, para declarar ao final. Declaração de voto. Deputado Carlos Mink, já anotado. Carlos Mink. Anuncio, incluído na hora do dia de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei nº 5018, 2021, de autoria da deputada Adriana Baltazar, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário de datas comemorativas a Semana Estadual do Astro Turismo no Estado do Rio de Janeiro, pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo, de Ciência e Tecnologia, de Orçamento, Finanças, de Associação Financeira e Controle, para emitir pareceres pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Pareceres pela Constitucionalidade com emenda. Pela Comissão de Turismo, deputada Alana Passos. Boa tarde, presidente. Meu parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Pacheco. Primeiro, eu quero saudar a deputada Alana, a presidenta da Comissão de Turismo, que ela está muito bem acompanhada hoje, não é, deputada Alana? Muito bem. A sua bebê. Seja bem-vinda. Parecer é favorável, senhora presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem... Em discussão, a autora do projeto, Adriana Altazar... Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem que emitir pareceres nesse projeto. Pois não, Vossa Excelência já está convocada a emitir o parecer pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado, deputada Tia Ju. No mérito, o parecer é favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão para discutir a deputada Adriana Altazar, autora do projeto de lei. Presidente, sempre bom vê-la aí nessa cadeira. Rapidamente, só defender aqui esse projeto. Nas minhas andanças, com a bandeira do turismo, como vice-presidente que sou da Comissão de Turismo, estando em Santa Maria Madalena, eu descobri que Santa Maria Madalena tem uma condição, deputada Mônica Francisco, espetacular para o turismo de observação, para o astroturismo. Ela tem um céu que poucos céus no mundo possuem, para favorecer a visibilidade, enfim. Por isso, estou com dois projetos relacionados à Santa Maria Madalena. Declarar Santa Maria Madalena a cidade das estrelas, porque hoje Santa Maria Madalena é muito conhecida por ser a cidade da Dersi Gonçalves, mas a gente tem mais estrelas lá, importantes. É um céu muito favorável, a gente já tem um parque para isso, eu estou trabalhando muito junto a eles para que a gente impulsione o turismo lá nesse sentido, porque turismo é geração de emprego e renda, não é, presidente? Com certeza. Então, só para deixar aqui essa notícia para a gente, porque nós todos aqui somos deputados do Estado inteiro, e a gente sabe que colocando uma cidade, uma região, num calendário, os players todos em volta, fornecedores, restaurantes, hotéis, as próprias cidades vizinhas podem se programar para receber mais e mais turistas. Então, fico muito feliz de estar com esse projeto em pauta e vamos embora. Pelo turismo, que é uma bandeira de todos. Obrigada, presidente. Parabéns. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presidente proposta recebeu duas emendas e retorno às comissões. anuncio o projeto de lei nº 5.147, de 2021, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a lei nº 6.908, de 17 de outubro de 2014, que dispõe sobre procedimentos de manejo de parceriformes da fauna silvestre nativa para todas as etapas relativas às atividades de criação, produção, comercialização, manutenção, treinamento, exposição, transporte, transferência, aquisição, guarda, depósito, utilização e realização de torneio a serem observados dentro da política de controle e manejo de competência do Instituto Estadual Ambiental, INEA, para a criação amadora de parceriformes nativos no Estado do Rio de Janeiro, pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de defesa do meio ambiente, de defesa da proteção animal, de economia, indústria, comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, para emitir parecer. pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência que acolha a emenda apresentada pelo deputado Luiz Paulo. Eu vou acolher no parecer, portanto, o parecer é pela constitucionalidade com emenda, sobre uma emenda de plenário apresentada pelo deputado Luiz Paulo. Estou acolhendo no parecer da Constituição e Justiça, constitucionalidade com emenda. Senhora Presidente, Senhora Presidente. Pois não, deputado Luiz Paulo. Na medida que o deputado Márcio Pacheco, como parecerista da CCJ, presidente, acolheu a emenda que eu tinha feito em plenário, como parecer da CCJ, eu estou retirando a única emenda que ele tem, que é exatamente essa. Ok? Ok, entendido. Em defesa do meio ambiente, deputado Gustavo Schmidt, para emitir parecer. É parecer favorável com emenda, ex-presidente. Estava o presidente aqui. Pela defesa e proteção dos animais do Estado do Rio de Janeiro, deputado Pedro Ricardo. Deputada Rosane Félix. favorável, Senhora Presidente. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, estamos aqui no projeto de lei 5.147 de 2021, do deputado Luiz Paulo, que altera uma lei de 2014 a 6.908, que dispõe sobre o manejo de parceriformes da fauna silvestre. Deputado Luiz Paulo é autor dessa lei. Está apresentando alterações na legislação estadual. Deputado Luiz Paulo, sobretudo, fazendo referência, não apenas, mas fazendo referência, sobretudo, aos torneios de canto, que são importantes também para aqueles e aquelas que criam essas aves. Portanto, é um projeto que tem uma tecnicalidade que o deputado Luiz Paulo conhece, já é autor da matéria original que ele está alterando, e o parecer, no mérito, é favorável ao projeto. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, o deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, senhora. Para discutir, o deputado Luiz Paulo. Rapidamente, senhora presidente. O projeto de lei, a lei 6.908, de 2014, é uma lei de minha autoria. E por que ela nasceu, senhora presidente? Porque o IBAMA é que regulava toda essa matéria da criação de parceiros e formes a nível nacional. e houve um convênio nacional que o IBAMA delegou aos estados passarem a gerir essa questão. Então, o estado do Rio de Janeiro, através desse projeto de lei, à época, que virou a lei 6.908, nós apresentamos um projeto de lei trazendo praticamente a instrução normativa do IBAMA para o estado do Rio de Janeiro. foi a primeira lei nacional. Hoje, muitas unidades da federação já têm leis copiadas da nossa. Dito isso, senhora presidente, eu queria reafirmar, porque pouca gente conhece essa atividade, que nós temos mais de 60 mil passarinheiros no estado do Rio de Janeiro. Isto é, criadores de pássaros amadores. Determinadas espécimes, como curió, como trinca-ferro, como até o popular coleiro. e ouso dizer, hoje em dia, até canário, como outros, sanhaço, são pássaros que não estão extintos por causa dos criadores amadores. e de 2014 para cá se passaram sete anos. Então, nós estamos propondo alguns ajustes mais burocráticos ao projeto original para que o INEA dê mais agilidade aos procedimentos. Porque uma coisa, deputada Lucinha, e a senhora conhece, é você se cadastrar como criador amador e ter o número máximo de pássaros que você pode tirar por cria por ano. A outra coisa é que, anualmente, os clubes de passariformes, eles apresentam seu calendário de torneios e submetem esse calendário ao INEA. então, se o INEA há tempo e eles têm que fazer isso, 15 dias antes de iniciar o ano dos torneios, que é o exercício seguinte. Se o INEA não opina, eles ficam fazendo os torneios em tese sem autorização. E aí, é mais uma forma de dar problemas de fiscalização, porque os torneios têm regras, têm horário, etc., etc. Então, o que nós estamos sempre tentando, senhora presidente, é prestigiar os criadores amadores que andam dentro da lei e ser contra aqueles que caçam as espécies na natureza e depois utilizam anilhas forjadas para os seus pássaros. Por que, senhora presidente? Quando um pássaro nasce, até três dias de vida é colocada anilha, dá para entrar. Depois é impossível. Aí vem os falsificadores. Então, essa é uma atividade que só quem aprecia, vai, é que conhece a dimensão. Na terra da deputada Lucinha, na nossa querida Zona Oeste, eu conheço dois clubes, mas tem mais de dois, mas eu conheço dois. Um em Bangu, que é o Tiãozinho, que toca, e outro lá em Santa Cruz, que teve até um deputado aqui que frequentava muito, que é o Babu, deputado Babu. Jacaré Paguá tem outros tantos, mas na Baixada também, no interior, é quase uma atividade sagrada dos finais de semana. Então, por isso, eu estou justificando a apresentação dessas modificações. Obrigado, presidente. Eu te ajudo, por gentileza, pode ser a parte? Pois não, deputada Lucinha. Só para colaborar com o deputado Luiz Paulo acabou de dizer, que não é só na Zona Oeste, Luiz Paulo um apreciador, não é? Ele ajuda e colabora muitos criadores de passos na nossa região lá da Zona Oeste, Luiz Paulo frequenta, inclusive, uma questão tradicional, dia de sábado os passareiros se reúnem para bater papo e colocam seus pássaros ali. Então, é uma questão que já é enraizada, é cultural, é tradicional. Então, o INEA, o INEA, deputado Luiz Paulo, o INEA é que deixa a desejar, porque quando abre o calendário, como o INEA não se posiciona, né, deputado Luiz Paulo? Por muitas vezes, querem dizer que é ilegal, é legítimo, na verdade, não são, estão dentro dos padrões daquilo que tem na lei. Então, eu queria parabenizar o deputado Luiz Paulo, que sempre levanta essa questão e são centenas e centenas, né, que nós temos em várias regiões da cidade de janeiro que são os passarinheiros que ficam no final de semana batendo papo, tomando uma cerveja, conversando, trocando ideia e falando de pássaro, coisa natural e dão a essa oportunidade, né, Luiz Paulo, das crianças conviverem com esse tipo de trabalho que é feito. parabenizando o deputado Luiz Paulo, quando a lei for aprovada, eu vou pedir a corretoria. Um abraço. Deputado Leberto. Lucinha, Lucinha. Bebeto, Bebeto vai falar. Deputado Bebeto, Bebeto. Criador de Curió. Criador de Curió. Parabenizar o Luiz Paulo, Luiz Paulo aí, pelo projeto. E estamos juntos nessa luta aí. Eu queria pedir a corretoria também, Lucinha. Vamos juntos aí com o Luiz Paulo nessa luta aí. Deputado Luiz Paulo, deputado Bebeto, pede a corretoria do projeto. Senhora Presidente, vai voltar em segunda. Na segunda discussão... Mas já na preliminar, o Bebeto merece coautoria por dois grandes motivos. Primeiro, que ele é apaixonado pelos criadores amadores. Ele é um criador de Curió. E segundo, que ele deu de presente para o presidente um Curió. Isso mesmo. Então... Não, o presidente que me deu, rapaz. O presidente que te deu? Melhor ainda. Ao contrário. Eu estava até estranhando, viu, Bebeto? Porque você é conhecido como mão de porco. Então... Eu tenho muitos amigos. Eu tenho muitos amigos, Luiz. Mas está dada a contoria ao Bebeto e à nossa querida deputada Lucinha. Muito obrigado. Já concedo, deputada. Não havendo mais oradores inscritos, em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Deputada Alana Passos, pediu pela ordem. Presidente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, deputados, deputadas e todos que estão aqui no plenário, servidores. Eu faço uso da palavra, presidente, que eu queria aproveitar esse momento para fazer uma... Posso dizer que uma declaração de amor e um pedido de muito obrigado por tudo. Hoje eu estou aqui no plenário com a minha filha Manuela, é a primeira vez, minha filha Micaela e minha mãe Rogéria. E palmas que elas merecem mesmo. Obrigada, Lucinha. E, mãe, eu hoje, eu estou como deputada estadual, mas eu estou fazendo uso da palavra para dizer o quanto eu te amo, o quanto você é minha rainha, é importante na minha vida, te amo, você é referência para mim, referência para minhas filhas, porque isso, deputada Tia Ju, é falar de família. Eu hoje, eu não tenho como estar como parlamentar, trabalhando, cobrando, fiscalizando, se eu não tivesse uma retaguarda na minha vida, que é a minha mãe, meu esposo, minha família, me dando toda assistência e todo embasamento que eu tenho hoje de vida. Obrigado, mãe, por tudo, por tudo que você faz por mim. Te amo, te amo, minhas filhas te amam e pode ter certeza que se hoje eu me tornei a mulher que eu sou hoje para a honra e glória de Deus, é por toda a criação que você me deu e por estar sempre do meu lado. Obrigada. Parabéns, deputada. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos, de inclusão na ordem do dia, requerimento do projeto 708-2019 da deputada Marta Rocha, senhores que aprovam e permanecer como estão, aprovado. Projeto 4.400-2021 da deputada Marta Rocha, senhores que aprovam e permanecer como estão, aprovado. Há sobre a mesa ainda requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 581-2019 da deputada Marta Rocha, senhores que aprovam e permanecer como estão, aprovado. Há sobre a mesa a requerimento do projeto 8.183-2018 de 2018 da deputada Tia Júlio, senhores que aprovam e permanecer como estão, aprovado. Há sobre a mesa a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4.525 de autoria da deputada Tia Júlio, senhores que aprovam e permanecer como estão, aprovado. Há sobre a mesa a inclusão na ordem do dia do projeto 4.635-2021 do deputado Márcio Pacheco, senhores que aprovam e permanecer como estão, aprovado. Há sobre a mesa a inclusão na ordem do dia 2.254 de 2020. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Há sobre a mesa, pedido de inclusão na ordem do dia do projeto 3.849 de 21, do deputado Luiz Martins. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Há sobre a mesa, inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3.708 de 2021, do deputado Luiz Martins. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para declaração de votos... Perdão. Ainda há sobre a mesa, para inclusão na ordem do dia, o projeto de lei 4.700 de 2021, da deputada Mônica Francisco. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para declaração de voto, deputado Luiz Paulo. Logo em seguida, deputada Marta Rocha. Eu pedi antes do projeto, deputado Valdeck, do autogestionário. Eu falei para a vossa excelência declarar o final, o voto. Isso, já está escrito aqui. Tem a deputada Marta Rocha. Mas era lá atrás o deputado Valdeck. Nós deixamos todos para o final. O meu projeto de resolução é o 787, antes do Valdeck. Muito antes. Porque, senhora presidente, a senhora estava aqui no expediente inicial. Quando eu, fazendo uso da palavra, eu disse que hoje, 2 de dezembro, deputada Mônica, era dia do samba. Olá, dia do samba. E o projeto de resolução 787, de 2021, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, concedeu a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao ilustríssimo senhor Alexandre da Silva de Assis, que é o popular Xande de Pilares. Ora, eu acredito em sincronicidade. Dia do samba, medalha para um sambista, que não foi feito, a pauta foi feita aleatoriamente, tem uma sincronicidade no dia do samba. E a deputada Marta Rocha, testemunha, que estávamos aqui sentados, e eu não consegui falar de todos os grandes compositores que eu, de samba, que eu sou apaixonado. Comecei com a Taúfo Alves, fui a Pixinguinha, fui a Cartola, fui a Martinho da Vila, fui a Jorge Bem, fui a Chico Buarque, a Caetano, a Gilberto Gil, enalteci o nosso querido Cartola, que as rosas não falam, mas exalam o perfume que nasce em ti. E um dos meus assessores, deputada Marta Rocha, testemunha, falou, Luz Paulo, você como é mais antigo, você ficou nos sambistas, nos sambas e nos compositores mais clássicos, esqueceu dos mais modernos. E me trouxe, está aqui até no papel, uma curta letra, sabe de quem? Do Xande de Pilares. Aí eu digo, mais uma sincronicidade. Então, eu também queria aqui prestar essa homenagem. desastrofe, que eu não canto, nem ouço fazer isso. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar, um novo dia vai raiar e sua hora vai chegar. Xande de Pilares, quando era do grupo musical Revelação. Vossa Excelência poderia me conceder essa letra aqui? Que eu vou me atrever a cantar um pouquinho aqui, no plenário, se todos permitirem. Todos aqui no Parlamento conhecem a deputada Tia Ju, é baiana. Baiano já nasce cantando, dançando e sambando. Até a nenenzinha riu. Ega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Vai na palma. Pode acreditar, um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Parabéns ao dia do samba, parabéns a todos. Tia Ju, presidente, solta a voz. Parabéns ao samba, que enriquece e enaltece a cultura do nosso país. Deputada Marta Rocha, para a declaração de voto. Presidente, eu quero primeiro saudar a Vossa Excelência, dizer o quanto é bom e o quanto é importante ver uma mulher presidindo essa casa e essa sessão, dizer que essa música é um hino de otimismo e deve ser aplaudida. Eu também pedi a palavra para falar exatamente do dia do samba. E aí não dá para falar do samba sem falar da figura das mulheres, que muito contribuíram na condução dessa manifestação cultural. E eu quero lembrar aqui o nome de Dona Ivone Lara, que representa não só o mundo do samba, mas o mundo das mulheres, porque, através da sua música, ela, sem dúvida nenhuma, rompeu barreiras e falou sobre a importância de ter esse olhar feminino por tudo que existe na vida. Eu sou autora de uma lei que criou, que tornou as rodas de samba patrimônio cultural e material. E eu quero aproveitar esse momento aqui para deixar meu abraço a todos aqueles que, na campanha da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, em que eu tive a ousadia de submeter o meu nome, me mostraram o quanto a cultura é uma ferramenta importante, não só pelo seu lado lúdico, pela formação do pensamento crítico, mas sobre essa economia criativa. E, sem dúvida nenhuma, o samba está fincado nessa economia e deve ser preservado e valorizado. E quero deixar aqui meu abraço fraterno para o Marquinho de Oswaldo Cruz, que criou o trem do samba, e dizer que parabéns a todos aqueles que trazem não só alegria, mas também trazem muita reflexão e transformam a nossa vida num mundo muito melhor. Parabéns, viva o samba! Deputada Marta Rocha, deputados aqui que estão fazendo a declaração pelo samba, essa música do Xande, esse samba, realmente é um samba de otimismo e vem numa boa hora, dois anos aí seguidos, que nós estamos aí combatendo, acirradamente essa casa tem dado uma contribuição muito assertiva ao combate ao coronavírus. e aqui fica, através dessa música trazida pelo deputado Luiz Paulo, pode ter certeza a todos que nos ouvem, nos assistem, ergue a sua cabeça, vai na fé, manda a tristeza embora, porque a gente vai passar esse momento juntos, de mãos dadas, virtualmente, mas juntos, porque a hora da alegria vai chegar. deputado Carlos Mink. Presidenta, cantora e defensora das liberdades e da luta contra o racismo e as intolerâncias, Tia Ju, vejo que está muito bem acompanhada aqui pela Mônica Francisco, vice-presidente da nossa comissão, aliás, eu vou declarar voto no projeto do Valdeque, da habitação, mas falando em samba e vendo Mônica Francisco, lembro de uma linda homenagem que nós fizemos nessa segunda-feira para 15 personalidades negras de várias áreas, inclusive do samba, inclusive do samba, do empreendedorismo, o Frei da Vida, as cotas, tantos, Jurema Werneck, da Anistia Internacional, uma sugestão da deputada Mônica Francisco, tantas personalidades, uma festa linda, emocionante, e entre essas pessoas homenageadas, muitas do mundo do samba, que resgatam a memória, a tradição, a cultura oral, e que também ajudam a criar empregos, movimentar a economia, que é um outro lado menos conhecido. Então, também me associo a essas homenagens feitas, lembrando a homenagem que nós fizemos numa linda festa aqui no auditório, nessa segunda-feira, reverenciando 15 personalidades negras em várias áreas. Bem, então, deputada cantora libertária Tia Ju, eu pedi a declaração de voto para o PL 3861, de 21, de autoria, do meu companheiro Valdeque Carneiro, que está aqui presente, naturalmente vai falar também, e altera uma lei para fomentar projetos habitacionais na modalidade autogestionária. Eu tenho que declarar pelo seguinte. Primeiro, no Brasil, se acusam, Valdeque, os pobres, de morarem nas margens dos rios e nas encostas e serem vítimas disso, quer dizer, se criminaliza a vítima. Desde que se acabou com o BNH, há mais de 30 anos atrás, até termos o Minha Casa, Minha Vida, nós ficamos uns 12 anos sem nenhuma política habitacional para os excluídos. Deputada Mônica, Francisco, onde é que os pobres foram morar? Nas áreas que não se podia construir, mas não por vontade deles, porque todos os outros programas foram cortados. Então, outra coisa, não se defende o meio ambiente sem saneamento. Sem uma moradia digna, não tem coleta de lixo, não tem saneamento, você não tem nenhuma família estruturada, essa que é a verdade. Então, tem gente que acha que a questão da casa é para urbanista. Não, para discussão da inclusão, para a discussão do saneamento, para a discussão do meio ambiente, até para a prevenção de deslizamento de encostas e de inundações, uma política habitacional séria que inclua, com qualidade, com critério, em áreas planas, infraestruturadas, próximas às locais de trabalho. Então, o que é que fez o deputado Waldeck? Primeiro, e ele vai explicar melhor depois, garantiu o lado do financiamento, que o financiamento da habitação social fosse direcionado para o que deve ser, deputado Waldeck, muitas vezes é usado para outras coisas que não o objeto central da criação desse fundo. Depois, ele valoriza uma modalidade autogestionária. O que significa isso? Muitos moradores que não têm acesso aos programas de financiamento fazem ajuda mútua, chamado, às vezes, mutirão, e várias outras formas. Aliás, a maior forma de construção popular acaba sendo a ajuda mútua e os mutirões. Então, o que é que faz o deputado Waldeck? Ele valoriza esta forma de construção, dando a ela moldes técnicos, que essa habitação tenha uma sustentabilidade de engenharia, tenha um financiamento e seja acompanhada do saneamento e de todas as outras questões. Então, eu quero dizer, deputado Waldeck, que Vossa Excelência foi extremamente feliz, porque coloca na habitação um dos eixos da questão social e ambiental, coloca o financiamento de forma muito clara, não permitindo os desvios de finalidade, e valoriza uma forma de associação para construir, que é a forma mais desprezada e a mais comum daqueles pobres que não conseguem outro caminho. Então, eu fiquei muito contente, votei favorável e fiz questão de declarar o meu voto enfaticamente. Era essa a minha declaração. Deputada Chiaju, Mônica Francisco, Waldeck Carneiro. Obrigado. Deputado Waldeck, antes tem a deputada Mônica Francisco, logo em seguida é Vossa Excelência. Claro, pois não. É, Mônica, pela ordem, Mônica Francisco, Waldeck Carneiro, Eleomar Coelho, Flávio e Serafim. Deputada Mônica Francisco. Eu acho que agora foi. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, seus deputados e deputadas, eu não poderia me furtar Waldeck também de celebrar o dia 2 de dezembro, o dia do samba, ainda mais depois de uma apresentação inesperada, essa surpresa bacana de ouvir a Chiaju cantar. E ela falou uma coisa muito importante, esse samba fala sobre fé, e fé é certeza daquilo que a gente espera e convicção daquilo que a gente não vê, independente de vertentes religiosas. então a gente projeta um futuro, coloca a nossa esperança em dias melhores, e eu acho que esse samba fala sobre isso. Eu não poderia deixar de me manifestar depois da provocação da bela fala aqui do deputado Luiz Paulo, lembrando esse dia do samba, lembrando que a gente finalizou o novembro negro, né, e o que não mais negro e tão forte nas nossas raízes ancestrais do que lembrar o samba. E dois marcos importantes, já que a gente está falando de compositores, e o deputado Luiz Paulo falou de tantos compositores importantes aqui, dois sambas que foram fundamentais, que é o Coisa de Pele, que marca o samba como a força da raiz brasileira, de uma produção nacional, importante para gerar trabalho e renda, mas para marcar a nossa relação de resistência da negritude e da sua identidade cultural. E a batucada dos nossos tantãs diz que o samba a gente não perde o prazer de cantar. E Vossa Excelência dizia, não é porque a gente é crente que a gente não gosta de samba, a gente gosta de samba, tem sambas belíssimos. Tem um livro interessante do Paulo Lins, que escreveu Cidade de Deus, um livro de 2012, desde que o samba é samba, a origem do samba de sambar do Estácio, que mostra a força das mulheres, das mães de santo, das chefes de terreiro na defesa dessa cultura tão importante. É um livro de ficção, mas mostra o quanto o samba foi também um vetor de resistência muito forte, de organização comunitária e de transformação e ressignificação da cultura negra e da presença negra, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. Então, celebrar o dia 2 de dezembro, dia do samba, dia da gente garantir a resistência desse patrimônio que é nosso, fortalece, reforça, ressignifica todos os dias a nossa identidade, mostra que nem tudo que é bom vem de fora e a gente tem muita coisa boa e vai descobrindo novos talentos, como a Tia Ju aqui, sambista também e cantor, eco-espiritual cantora, como diz o nosso presidente Carlos Mink. Então, só a celebrar e reverenciar essa cultura tão importante que é o samba brasileiro. Samba carioca, o samba que desceu do morro, saiu dos terreiros e conquistou o coração do mundo. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Tia Ju, eu quero também declarar em primeiro lugar o voto ao projeto de minha autoria que foi aprovado hoje sobre o fomento aos projetos habitacionais na modalidade autogestionária. Não vou repetir a argumentação qualificada e generosa do deputado Carlos Mink quando declarou o voto favorável, apenas de lembrar esse aspecto que eu acho que é importante que o Brasil teve durante um certo período uma política pública estatal, federal, de habitação popular que foi o programa Minha Casa Minha Vida. Eu não sou uma pessoa triunfalista, mas reconheço que o projeto, o programa tinha limites que mereciam aperfeiçoamentos, mas foi, até hoje, o único programa, a única política pública efetiva na esfera federal para dar resposta ao grave déficit habitacional, sobretudo em áreas populares no entorno das regiões metropolitanas, mas às vezes mesmo em bairros centrais da região metropolitana. E no programa Minha Casa Minha Vida, ele é uma, tinha a vertente, Mônica, entidades, a vertente de entidades era justamente a vertente do programa Minha Casa Minha Vida que favorecia a construção de habitações com o protagonismo dos movimentos populares e sociais de habitação popular, com o devido assessoramento técnico, evidentemente, e é isso que a gente está propondo aqui no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro use uma parcela, uma ínfima parcela dos recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, o FEIS, que tem uma receita vinculada ao FECP, 5% do FECP destinam-se ao FEIS e uma parte dessa vinculação orçamentária possa ser praticada com base na modalidade autogestionária, ou seja, que os movimentos populares e sociais de habitação no Rio de Janeiro, com o devido balizamento técnico que o projeto prevê, possam ter a oportunidade de dar uma resposta a este que é, certamente, um dos grandes dramas, problemas e desafios da região metropolitana do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, que é o déficit habitacional. Portanto, faço aqui essa primeira menção. Além disso, deputada Tia Ju, eu quero aproveitar o uso do microfone de a parte para anunciar e convidar, na próxima sexta-feira, às 16h30, por meios digitais, mais uma reunião plenária e ordinária do Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras da LERJ, que V. Exª participa, Mônica Francisco, aqui presente, também participa. Essa vai ser uma sessão, é uma reunião ordinária, mas vai ser uma sessão especial, ainda alusiva à programação do Mês da Consciência Negra e terá, assim, no centro da cena, para toda a nossa alegria, uma grande intelectual, de grande valor, professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-ministra de Estado, de Direitos Humanos, das Mulheres, a professora Nilma Lino Gomes, minha querida amiga, que já foi homenageada nesta casa e que estará conosco para fazer uma conferência importante sobre o movimento de mulheres negras no Brasil e a sua contribuição na luta pela restauração do Estado Democrático de Direito entre nós. Então, agradeço previamente e publicamente à professora Nilma Lino Gomes, em nome do nosso coletivo, o Fórum de Coordenação Colegiada, Vossa Excelência sabe disso, integra a Coordenação Colegiada, com a Mônica Francisco, que, aliás, é quem vai coordenar a sessão na próxima sexta-feira, porque a gente tem coordenado em rodízio, mas convido todos os deputados e deputadas para que possam participar da sessão virtual, conforme, inclusive, publicado no Diário Oficial, eu quero agradecer ao presidente André Siliano, que tem publicado regularmente toda a programação, publicado nos atos oficiais da Assembleia Legislativa, toda a programação do nosso Fórum, que é uma instância permanente desta Casa e, como tal, deve ser tratada como tem assim feito o deputado presidente André Siliano. E, por último, eu falei no expediente inicial, mas não quero deixar de mencionar aqui a data de hoje, dia 2 de dezembro. Faço aqui uma homenagem especial ao Tiago Prata, o nosso Pratinha, o nosso assessor parlamentar aqui, aliás, qualificadíssimo, e o Pratinha é um, além de um assessor parlamentar qualificado, é um grande artista e um grande promotor do samba no Rio de Janeiro. O Pratinha é um luxo para nós ter o Pratinha aqui, e o Pratinha está lembrando que no próximo sábado parte novamente o trem do samba, não é isso? Parte novamente o trem do samba da Central do Brasil rumo ao Oswaldo Cruz, as ações de Oswaldo Cruz, e eu aproveito para convidar, na oportunidade, Flávio, convidar todos que puderem no próximo sábado, às 18 horas, na quadra da campeoníssima Portela, ali, Oswaldo Cruz, do limite ali com Madureira, nós vamos homenagear, a Lerge vai homenagear, ninguém mais, ninguém menos, que Zé Kett vai entregar à sua filha a medalha Tiradentes e o diploma, com homenagem póstuma da Assembleia, Zé Kett, eu não preciso nem dizer, vossa excelência acabou de entoar um samba memorável aí, Zé Kett, eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor, quero mostrar ao mundo que tem um valor, eu sou o rei dos terreiros, né, então, viva Zé Kett, de máscara negra, do show Opinião, do show Opinião, né, com Nara Leão, enfim, com grandes nomes que resistiam já no início da ditadura, junto com a UNI, Flávio, o Centro Popular de Cultura, a UNI, já declarado ilegal pela ditadura e eles fizeram um show produzido por Augusto Boal e o Zé Kett teve uma participação emblemática, podem me bater, podem me prender, podem até me deixar sem comer, que eu não mudo de opinião, foi um marco da resistência à ditadura que surgia naquele momento, portanto, viva a memória de Zé Kett, parabéns à Lerde que prestará essa homenagem no próximo sábado às 18 horas, todos e todas convidados na quadra da Portela. Obrigada, deputado, próximo inscrito é o deputado Leomar Coelho, logo em seguida deputado Flávio Serafini, deputado Leomar Coelho para declaração de voto. Nobre deputada Tia Ju, que preside os trabalhos desta sessão, nobras deputadas presentes, nobres deputados presentes, aqueles que nos assistem pela TV da Leste, aquele que nos acompanha pelas redes sociais, os servidores desta casa, eu quero hoje, hoje é dia 2 de dezembro, dia nacional do samba. Eu fui vereador muito tempo na cidade do Rio de Janeiro e quando o vereador, todo dia 2 de novembro eu fazia uma sessão solene exatamente homenageando o samba. E é claro que por conta disto construí uma grande amizade exatamente com quem faz samba, quem toca samba, quem interpreta samba, ou seja, todos aqueles que vivem no mundo do samba criando e nos dando inclusive o prazer de ouvir música. e é claro que, por exemplo, eu falo muito da saudade nobre deputado Flávio Serafini, porque, por exemplo, eu convivi da amizade do meu amigo Xangô da Mangueira, que já está na pátria espiritual. Eu convivi com o Luiz Carlos da Vila. Lembro um dia, aniversário de Ivan Milanes, um sambista imperiano, e aí me convidou para o aniversário dele, cheguei lá dez horas da manhã, saí oito horas da noite, não é? E exatamente porque a cidadã romana, esposa do milanes, preparava exatamente uma sopa de cavalo cansado. Era uma maravilha. Então, também, tanto o Ivan Milanes já está na pátria espiritual, nos deixa muita saudade, o companheiro Wilson. Moreira, grande, o Wilson Moreira, entendeu? Nelson Sargento. Então, ou seja, eu convivi, eu convivi com essas pessoas. Ultimamente, por exemplo, Fininho, que era um sambista, escola de samba de Jacarepaguá, participava, fazia samba para os blocos de carnaval, disputava os blocos aqui. Ou seja, são várias. Seu Jair do Cavaco, velha guarda da Mangueira, e eu, inclusive, eu era considerado o vereador do samba. O Sérgio Cabral, o pai, uma vez falou que eu era o nordestino mais carioca que ele conhecia, exatamente por conta das minhas ligações afetivas com os fazedores de samba do estado do Rio de Janeiro. Então, são pessoas que lamento profundamente, não existir mais no nosso meio. Eu me lembro, por exemplo, aniversário meu, teve um aniversário meu, foi comemorado no Cafofo da Surica. E esse aniversário, eu entro e está quem? É o companheiro Haroldo Costa, acompanhado do então ministro da Cultura, que era o Vefó, e da Secretária Estadual de Cultura, onde o Haroldo Costa está chegando, me apresentando a ele, está chegando aqui o vereador do samba. Então, eu realmente sempre cultivei, e eu, agora, o que acontece é o seguinte, eu faço isso porque eu vivo, eu gosto, realmente, são momentos de prazer, eu sempre falo, roda de samba, tem um livro aí de um jornalista Roberto Moura, esse livro deve ter umas duas ou três páginas, é uma entrevista minha dizendo o que é para mim, o que significa para mim, exatamente a roda de samba. Roda de samba é uma das coisas que eu já vi de gerar felicidade nas pessoas ouvindo a música, no entorno daqueles que estão fazendo a música e todo mundo cantando. alegria reina exatamente naquele ambiente, todos esquecem das maledicências, entendeu, e a felicidade rola. Então, o samba é isto, o samba é isto, tem essa força, é uma coisa realmente que nós não podemos deixar passar em branco sem fazer exatamente essas citações e marcar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que homenagens no Dia Nacional do Samba foram feitas. E o companheiro Valdeck, que teve a sua lei aprovada pós-morte, vai entregar a medalha Zequete, tanto riso, tanta alegria, que beleza, se alguém perguntar por mim, diz que foi por aí. É este, um abraço para vocês. Obrigada, deputada. Deputado Flávio Serafini para a declaração de voto, logo em seguida deputado Anderson Moraes. Tia Ju, primeiro homenagear aqui o nosso deputado do Samba, Eleomar Coelho. Eu me lembro, eu ainda jovem, com a retomada dos blocos de carnaval aqui no Estado do Rio de Janeiro, o mandato do Eleomar também era uma referência porque produzia todo ano um manualzinho com os blocos, com os horários, onde ia sair, que horas. Então ia chegando o mês de janeiro, estava todo mundo atrás do manualzinho do gabinete do Eleomar para a gente saber onde é que ia ser o carnaval. Eu estava ouvindo aqui também o deputado Valdeck falar do trem do samba, estava me lembrando também aquela experiência que eu considero mais rica que eu tive no samba, que foi quando eu fui ao trem do samba pela primeira vez, ainda na faculdade, pegamos o trem aqui na cidade, fomos até Oswaldo Cruz, ficamos lá noite adentro e depois terminamos na estação esperando a estação reabrir, assistindo um partido alto com algumas caixinhas de fósforo, balançando ali aquele ritmo. Então, queria registrar também aqui a importância do dia nacional do samba, a importância do trem do samba nesse sábado, que vai ter restrições devido à questão do Covid, então a gente não sabe exatamente como é que vai ser organizado, mas vão ter as rodas de samba, elas vão acontecer lá em Oswaldo Cruz, então quem gosta de samba, quem puder, é importante que vá, até porque está tendo agora uma nova versão de um desses clássicos, Teju, que a senhora cantou aqui, que é muito interessante, que fala, ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda o Bolsonaro embora. Está todo mundo cantando por aí, está uma febre em todas as rodas de samba do Rio de Janeiro. eu disse, mete o pé e vai na fé, manda a tristeza embora. São quase sinônimos, Teju. Deputado Anderson Moraes. Logo em seguida, deputada Marta Rocha. Boa tarde, presidente, Teju. Teju. não entendo muito de samba, na verdade, também não sei sambar, mas essa música que o deputado cantou, o deputado que me antecedeu aqui, a gente cantou muito em 2018. Nossa, como é que a gente cantava. Eu me lembro no começo dela, como é que é que vocês estavam falando? Ergue essa cabeça, ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Pode acreditar que o novo dia vai raiar, Bolsonaro vai chegar. E aí chegou em 2018 o Bolsonaro, nosso país hoje é uma outra realidade, graças a Deus. Foi expurgado aquela corja que assaltou o nosso país. Mas, na verdade, Tia João, eu não vim aqui para falar sobre isso. Ontem, eu estava andando pelo Sul Fluminense do Estado, inclusive no momento da sessão, e não pude, tentei entrar na sessão remota para defender uma matéria que nós estávamos votando aqui, que é referente à medalha tiradente do Luciano Hang. Luciano Hang, hoje, que é um empresário bem-sucedido no nosso país, uma pessoa que conseguiu vir do nada, trabalhou através da meritocracia, conseguiu ser um dos maiores empresários do nosso país, gerador de mais de 20 mil empregos, Tia João. Detentor, proprietário de 160 estabelecimentos no nosso país, e aqui eu quero parabenizá-lo, dizer que é muito pouco ele receber a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro por todo o serviço dele já realizado ao nosso país. Quero também aqui dizer que só você tentar empreender no Brasil, para mim, a pessoa que faz isso, só de tentar, ela já é um herói. Aqui consegue, então, a gente nem se fala. Então, parabéns ao Luciano Hang, muito obrigado a todos os deputados aqui, que da mesma forma e mesmo pensamento que eu, votaram favorável ao projeto, e muito em breve faremos uma sessão solene aqui na casa, se Deus quiser, trazendo um empresário aqui para poder receber. Parabéns ao Velho Davan. Valeu, Tia Ju. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu não queria deixar terminar essa sessão sem fazer aqui um ajuste na minha fala, porque, imperdoavelmente, eu deixei de falar de Bete Carvalho. Imperdoavelmente, porque, além de madrinha do samba, além de madrinha dos mais importantes artistas que hoje despontam no mundo da música popular, Bete foi uma pessoa da resistência. Bete, sua andança. Bete que dizia não deixe o samba morrer. Bete que falava, como já foi dito aqui, por que as rosas não falam. Então, na verdade, viva Bete Carvalho e viva o samba. Obrigada. Obrigada, deputada Marta Rocha. Eu estava tentando aqui resgatar, lamentavelmente, eu não consigo, depois do Covid, minha mente não ficou muito boa, mas, deputada Mônica, eu acho que aconteceu com todas, porque eu conheci um grupo de mulheres pagodeiras lá no Mato Grosso do Sul, na Conferência da Unade. Eu queria muito citar o nome do grupo delas aqui, eu não consigo me lembrar, mas eu estou sem um cartãozinho delas. Três mulheres negras, uma no cavaquinho, uma no tamborim e a outra, o cavaquinho, o tamborim e o pandeiro. Três negras fantásticas pagodeiras. Então, a gente não pode deixar de ressaltar a presença feminina no samba, porque as mulheres vêm dando um show aí e a deputada Marta Rocha traz aí uma referência que para nós é eterna e é uma mulher do mundo do samba que alegra o coração de muita gente. Antes de encerrar a sessão, na verdade, já não há mais oradores inscritos para declaração de voto. Gostaria de declarar encerrada a nossa sessão e já adentrar com o expediente final, chamando o primeiro orador inscrito, que é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, eu sinto-me hoje reconfortado porque a Assembleia Legislativa, desde o expediente inicial, exaltou algo absolutamente importante e vital para a nossa cultura popular brasileira, que é o samba. Quando aqui, mencionado por diversos parlamentares, comemoramos o dia do samba, que vai se estender no dia de amanhã com diversas outras atividades. e a importância do samba é também para divulgar as nossas raízes. Vossa Excelência é baiana. Se a senhora verificar, no ano que vem, a nossa querida portela virá com o samba intitulado baobá. Baobá enquanto semente da vida, baobá enquanto árvore sagrada americana. Árvore de um tronco majestoso. E o maior baobá que nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro, que eu conheça, está lá na ilha de Paquetá. Há mais de 300 anos, senhora presidente. E uma das grandes virtudes dessa árvore africana é abrigar um volume de água imensa para dar de beber àqueles que, no momento de seca, necessitam de água. O baobá, essa árvore sagrada, essas sementes trazidas para o Brasil, vieram, infelizmente, com a mão de obra escravizada. E se espalharam por diversas áreas do nosso Estado. Mas também veio pela mão de paisagistas, como Glaziú, que fez o paisagismo do Campo Santana e da nossa Cinelândia. E não são muito, muitas as espécimes de baobá de grande porte. Por acaso, eu procuro sempre ir ver e fotografar toda espécime dessa que eu tenho conhecimento. Já falei aqui que a primeira e mais relevante está lá na ilha de Paquetá. Mas aqui no Campo de Santana, que muitos conhecem, tem um agrupamento de uma meia dúzia de baobás, até plantado com pouco espaçamento, estão aglutinados. E tem outro agrupamento aqui na Cinelândia, quase na esquina ali, quase em frente ao antigo automóvel clube. mas tem um outro baobá que muita gente passa por ele, mas sequer sabe que ele está ali. Na avenida Borges de Medeiros, em frente à Ípica, praticamente colado ao meio fio, já com um tronco bastante generoso. e no nosso querido Jardim Botânico tem também uma espécie. Então, veja que não são muitos, não são muitos os baobás existentes, não são muitos. Mas esses que aqui cito têm uma representação muito importante porque simbolizam a cultura afro no Brasil e as religiões também de matriz afro, como o candomblé e a umbanda. E estou falando isso exatamente porque hoje é o dia do samba e o samba em revo da Portela para 2022 é exatamente com o tema baobá. então a importância também do samba é levar o nosso processo cultural e dar conhecimento dele às sociedades. E é recorrente em diversas escolas de samba apresentar temas de características religiosas da nossa cultura afro-brasileira, mas também muitas vezes samba contestadores ou irônicos como por exemplo e críticos como por exemplo faz a nossa escola de samba de São Clemente. Então ao homenagearmos o dia do samba na verdade a gente insiste a gente está querendo homenagear a força da cultura popular brasileira, a importância da cultura popular brasileira, homenagear a nossa ancestralidade, homenagear o nosso veio poético, porque tem letras de samba que são verdadeiras poesias, que são verdadeiras obras de arte. Então eu acho que esta percepção de alguma forma foi passada aqui na tarde de hoje. Por isso quis também encerrar a minha fala em homenagem à cultura, à arte popular brasileira, que foi tão escanteada nesses últimos anos, mas cada vez estará florescendo com mais vigor. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Próximo orador, deputado Eleonar Coelho. Não se encontrando presente, próximo orador escrito é o deputado Márcio Galberto. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, boa tarde, senhores deputados, as pessoas que nos assistem agora pela TV Alerjia. hoje, dia 2 de dezembro de 2021, o Rio de Janeiro foi surpreendido por mais uma iniquidade do prefeito Eduardo Tiranete Paz. Depois do comunismo de Stalin, depois do fascismo de Mussolini, depois do nazismo de Hitler, em pleno século 21, na Cidade Maravilhosa, nós vimos um prefeito e o aprendiz ditador Daniel Sorães, implementarem prisões sem muro, Tia Ju, e o próximo passo, não duvidem, serão campos de concentração para pessoas saudáveis, mas que não estejam vacinadas. Esse é o caminho que será seguido inexoravelmente por esses dois insanos que estão à frente do município do Rio de Janeiro, que estão pautando infelizmente a vida de milhões de cidadãos deste município. A quem eles estão servindo? Ao povo que não é. Eduardo Paes e Daniel Sorães, eles não estão servindo ao povo, deveriam estar presos. porque se estivessem presos, não estariam prejudicando a vida de tantas pessoas. É inconcebível. veja, Tia Ju, quais são as proibições? Exigem um passaporte, bares, lanchonetes, restaurantes e refeitórios, boates, casas de espetáculos, festas e eventos em geral, hotéis, pousadas e aluguel por temporada, próximo do verão, altíssima temporada, depois de meses de prejuízo financeiro para o comércio, de pessoas desempregadas, agora no final do ano, quando essas pessoas teriam a possibilidade de se recuperarem financeiramente e darem uma vida mais digna para as suas famílias, para os seus parentes, esses dois inconsequentes surgem com esse mais novo decreto e não irão se responsabilizar, essas atitudes que eles tomaram são irreversíveis, o prejuízo já está causado, o prejuízo já está causado, tia Ju e vocês que me ouvem, vejam e ouçam o que disse o secretário Daniel Sorães, abre aspas, a gente está muito preocupado com a nova variante, senhores, preste atenção na contradição do que este indivíduo vai falar, de novo, abre aspas, a gente está muito preocupado com a nova variante, a princípio é uma variante que responde bem a vacinação, a vacina protege contra a variante Omicron, não temos nenhuma evidência que indique o contrário, fecha aspas, imbecil, se não tem nenhuma, nenhuma demonstração dos efeitos maléficos, por que então esse novo decreto, somos todos idiotas agora, todos nós somos idiotas, se a vacina protege contra a variante Omicron, se eles não tem nenhuma evidência que indique o contrário, qual é a justificativa para essas novas medidas, se a pessoa está vacinada e e ela está protegida do vírus, qual é necessidade do passaporte sanitário, se ela está vacinada e não está protegida contra o vírus, qual é necessidade do passaporte sanitário, se pessoas vacinadas contraem o vírus, são capazes de transmiti-lo, de evoluir para casos mais graves, até morrerem, como nós já temos vários casos, qual é a necessidade do passaporte sanitário, é a pergunta, ou melhor, são as perguntas que até hoje não foram adequadamente, minimamente respondidas, o que está havendo com o povo do Rio de Janeiro, é uma questão de lógica, de racionalidade, como que nós chegamos em Eduardo Paz e Daniel Sorães, esses dois, eles criaram prisões sem muros, mas se não houver uma firme e legal resposta a esses dois indivíduos, nós veremos cidadãos honestos, que trabalharam a vida inteira, que doaram a sua vida, o seu tempo, pelo bem dessa sociedade, nós veremos, por causa de uma não vacinação, esses cidadãos arrastando bolas, sendo presos, trabalhando em campos de concentração, e eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, não podemos admitir o que está acontecendo em pleno século 21, nós já tivemos diversos exemplos no século 20, o século da carnificina, nós sabemos como regimes totalitários começam e como terminam, sempre no início aparentemente existe uma justificativa plausível, mas depois nós sabemos que eles vão endurecendo mais, mais, mais e mais, até não termos mais liberdade, até não termos mais condições de respirar, de nos alimentarmos, de nos sustentarmos, de termos saúde, e por falar em saúde, enquanto o prefeito que disse, abre aspas, no carnaval vou liberar a porra toda, fecha aspas, é isso, foi isso que ele disse, nunca foi pela saúde, ele disse, abre aspas, no carnaval está liberada a porra toda, fecha aspas, como que alguém que diz isso, está preocupado com a saúde, recentemente te ajudo, eu estive na UPA de Bangu, que é administrada pelo Estado, fica do lado da minha casa, sou morador de Padre Miguel, como vocês sabem, há 38 anos, todo mundo tem o meu número, eu não troquei de chip quando fui eleito, um amigo me ligou, Márcio, me desculpe te incomodar, mas a situação aqui na UPA está insustentável, muitas pessoas, o tempo médio de atendimento mais de três horas, você teria como vir aqui, eu estava chegando da LERJ, já eram nove e pouca, nove horas mais ou menos, estava chegando no trabalho, falei, tudo bem, eu vou aí, é o meu trabalho, é uma UPA do Estado, cheguei lá, alguns cidadãos me reconheceram e vieram relatar, Márcio, eu acho que não é por falta de médicos nem de enfermeiros, é superlotação mesmo, eu moro na Vila Kennedy, um rapaz me disse, mas a Vila Kennedy, a UPA da Vila Kennedy, não está atendendo adequadamente, sabe quem cuida da UPA da Vila Kennedy? O município, o outro veio e disse, olha, a UPA de Camará está idêntica, sabe quem administra a UPA de Camará? O município, evidente, a pessoa com dor, sofrendo, o que que ela faz? Se aqui não está atendendo bem, eu vou para a UPA do bairro mais próximo, onde esteja atendendo, foram para a UPA de Bangu. Enquanto esses dois tiranetes, Eduardo Paes e Daniel Sorães, eles não cuidam da saúde municipal, dos hospitais do município, dos médicos do município, dos enfermeiros do município, dos técnicos de enfermagem do município, enquanto eles não cuidam daqueles usuários da rede pública de saúde municipal, enquanto eles não cuidam disso. Eles vão por meios de decretos, destruindo a vida das pessoas, algumas pessoas me disseram, Márcio, se eu passar mal, eu não vou pegar Uber, eu vou morrendo, caminhando até o hospital. Eles tiveram, eles tiveram despalteiro de proibir até mesmo pessoas de usarem táxis e Ubers, se não estiverem vacinados, aonde o município está se espraiando, isso é um absurdo completo, eu espero que este vídeo possa chegar a milhares de pessoas, não só aqui na capital, mas em todo o estado do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, porque esse ditador já está sendo copiado em outros municípios. Aí agora, na hora do almoço, me disseram, que ele disse que vai voltar atrás, que está exagerado, exagerado o quê? Já ia até falar um, exagerado o quê? É muito mais do que exagero, isso é um arbítrio, é arbitrário. e a proibição se estende, eu já falei para concluir, deputado, de academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento, clubes, vilas olímpicas, estádios, ginásios, cinemas, teatros, salões de jogos, circos, recriação infantil, pistas de patinação, museus, galerias, ou seja, é o ditador do Rio, com 45 anos de idade, eu nunca imaginei que fosse viver para ver o que eu estou vendo, nós fizemos um simpósio aqui, tia Ju, na segunda-feira, aqui dentro da alérgida este plenário, eu presidi, eu presidi este simpósio, o simpósio teve quase oito horas praticamente ininterruptas, o Daniel Sorães e o comitê científico do município foi convidado a comparecer, até hoje, eles não deram a mínima resposta, sabe por quê? Nós queríamos ouvi-los, decreto dessa envergadura tem que fundamentar, você não pode sair colocando os teus considerandos e depois vir decreto, decreto isso, decreto aquilo, sem fundamentar e foi isso que Eduardo Paz fez junto com o Daniel Sorães, vários decretos que não trazem fundamentação científica, isso não pode ser digerido por ninguém, ninguém pode aceitar o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, não pode, eu já entrei com ações na justiça, ganhei duas, duas, foi interrompido por causa de uma decisão recente do ministro Fux, já fizemos várias manifestações e agora tem um projeto de lei, eu espero que é de minha autoria e do deputado estadual Felipe Soares, um projeto de lei que barra o passaporte sanitário em todo o estado do Rio de Janeiro porque a OMS é contra, o Conselho Federal de Medicina é contra, diversos médicos, centenas, milhares de médicos são contrários ao passaporte sanitário, que fique bem claro isso, várias iniciativas, a Alerj mais uma vez será chamada a dar uma pronta resposta como tem sido até hoje desde quando esta pandemia chegou aqui no estado a Alerj não faltou aos cidadãos nós colaboramos com o estado e eu sei que na votação desse PL que ganhou um caráter importantíssimo diante do que o Eduardo tiranete paz está fazendo eu sei que a Alerj não irá nos decepcionar não irá mais uma vez é bom que se diga decepcionar os cidadãos desse estado infelizmente eu iria ou melhor felizmente eu iria concluir eu iria concluir com a leitura de um trecho da Sagrada Escritura eu esqueci ali mas eu vou pedir aqui para o meu amigo buscar porque eu quero concluir fugindo das minhas características mas eu não poderia deixar de ler esse trecho da Sagrada Escritura porque enquanto estava orando por tudo isso que está acontecendo aqui o Senhor colocou esse trecho no meu coração e já quando abri a Bíblia caiu no trecho que estava no meu coração diz o seguinte não te irrites por causa dos malfeitores é um salmo salmo 37 nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade é para você Eduardo Paz e Sorães pois secarão depressa como feno e como a erva verde murcharão espera no Senhor e faze o bem cidadãos do Rio de Janeiro assim habitarás na terra e apacentarás em segurança põe tuas delícias no Senhor e te concederá os desejos do teu coração entrega ao Senhor o teu caminho espera nele e ele agirá fará brilhar como a luz a tua justiça e o teu direito como o sol do meio dia descansa descansa no Senhor e espera por ele não rivalizes com quem prospera no seu caminho com aquele que trama ciladas os que cometem o mal serão exterminados enquanto os que esperam pelo Senhor herdarão a terra os que cometem o mal serão exterminados enquanto enquanto os que esperam pelo Senhor herdarão a terra eu peço a Deus que esses dois indivíduos com sinceridade massa Eduardo Paz e Daniel Sorães se arrependam de todos os males que eles estão cometendo porque se eles não se arrependerem eu não tenho dúvida que a mão de Deus pesará sobre ambos louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo muito obrigado obrigada deputado não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos uma boa tarde amém